Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC avançado No vídeo de hoje vamos novamente explorar as interrupções do PIC 18F4550 Vamos utilizá-la para ler um encoder rotativo Pois o encoder rotativo pode ser utilizado em diversos instrumentos que você projeta Ou para ajustes em algum sistema que você está desenvolvendo com o microcontrolador Segura aí E esse vídeo é um oferecimento da WRKids Acesse wrkids.com.br e confira todos os produtos Tem softwares para você conferir, certificados dos cursos online E se você deseja as videoaulas em pendrive, mande e-mail para wrkids.com.br solicitando uma cotação Um encoder rotativo ou rotary encoder também é conhecido como potenciômetro digital Vocês sabem, aquele potenciômetro que você consegue girar 360 e efetuar o ajuste A grande maioria dos equipamentos hoje em dia Seja aparelhos de som domésticos ou equipamentos de laboratório Como os próprios osciloscópios Você encontra estes encoders rotativos E o bacana deles é que você realmente tem um ajuste muito mais preciso Pois consegue dar voltas 360 Efetuando a troca de algum parâmetro em seu instrumento Em seu aparelho de som Em geral, nos aparelhos de som, você atua no volume do aparelho E hoje vamos aprender a utilizar o PIC 18F4550 Para ler um potenciômetro digital ou encoder rotativo Utilizando sua interrupção Na interrupção Então mais um recurso das interrupções Já vimos no curso intermediário Já estou passando o código Pois o código tem muita coisa das aulas passadas Já vimos no curso intermediário aqui no canal Que o potenciômetro digital Ele apresenta dois sinais E um dos sinais De acordo com o sentido do giro Se você gira no sentido horário ou no sentido anti-horário Ele fica defasado em relação ao primeiro sinal Beleza? Então se você gira num sentido Ele fica ou adiantado ou atrasado Se você gira no sentido oposto Ele inverte esse adiantamento ou atraso Então em outras palavras Vamos supor que no sentido horário Ele fique adiantado Então se você girar no sentido anti-horário Ele estará atrasado em relação ao primeiro sinal E normalmente é uma defasagem em quadratura Ele fica a 90 graus defasado Seja quando se adianta ou quando se atrasa E com isso conseguimos determinar A posição para a qual estamos girando esse potenciômetro É um dispositivo bastante inteligente É um dispositivo bastante inteligente Com algoritmo simples conseguimos ler ele Não estou entrando em pormenores Pois já explicamos detalhadamente Demonstrando estas formas de onda Lá no curso intermediário Então busque esse conhecimento se ainda não viu Aqui está a função galera Read Encoder Para ler o nosso encoder rotativo Eu tenho um pino que eu vou chamar de A Um dos pinos externos do potenciômetro digital E outro que vamos chamar de B Ele apresenta ainda um pino central O hardware que eu já vou mostrar também para você Tem o pino central direto no GND Aterrado E os dois pinos externos Que são os que geram estes sinais que eu mencionei Eles tem um resistor de pull up Normalmente E aí você atua neles Eles geram um sinal para você Aqui estamos testando Se A for zero Observe a exclamação na frente de A E aí vamos utilizar uma flag auxiliar Se A for zero E a flag estiver limpa Eu processo este bloco aqui Setando a flag do encoder E incrementando uma variável Que chamamos aqui de counter Incrementando em uma unidade Perceba que você pode trocar este 1 Por 2, 3, 4 Enfim, se você quiser incrementos mais rápidos Você aumenta este valor aqui É uma opção Se não Então observe que este else É referente a este if aqui Se ele processar este else Ele não vai processar o if Se não O enc A Não é zero É um Caso ele seja um Vamos testar O B Testando o B Se for zero Vamos entrar aqui E testar também a nossa flag Sendo zero Vamos setá-la E vamos decrementar o counter Pois agora estamos Girando no sentido anti-horário Então aqui a detecção do sentido horário Quando incrementamos o counter E aqui a detecção do sentido anti-horário Quando decrementamos o counter Está aqui Se em que A for 1 E se em que B também for 1 Significa que estamos com o potenciômetro digital parado Não estamos girando para nenhum dos sentidos Nesta situação vamos limpar a flag Este é o algoritmo Quando vamos chamar esta função? Quando quisermos ler o encoder rotativo Pode ser no loop infinito Mas o ideal é utilizarmos as interrupções E é o que vamos fazer aqui Veja que temos aqui um display encoder Uma função destinada a mostrar os valores Estamos considerando um valor de 8 bits Mas você pode modificar isso facilmente no código Imprimindo no LCD este valor A centena, a dezena e unidade do counter Que é a variável que estamos utilizando Que está sendo controlada com o rotor encoder O loop infinito apenas destina-se a mostrar esta variável Veja que estamos chamando aqui o display encoder E aí temos uma interrupção no timer 2 Do PIC 18F4550 Quando ocorre o overflow do timer 2 Entramos na interrupção E então Utilizando aqui um contador auxiliar Temos uma base de tempo específica E aí sim chamamos a função criada Re-encoder Veja que o PR2 Já estudamos o timer 2 aqui O PR2 está em 200 Logo estamos comparando o conteúdo do timer 2 com 200 Sabemos que o ciclo de máquina é 250 nanosegundos Pois o cristal oscilador externo é 16 MHz E vamos ver aqui também o pre-scaler Vamos ver aqui T2 com Não foi configurado o T2 com Então a princípio Mas isso você pode conferir lá no datasheet Temos um pre-scaler em 1 para 1 E aí com isso Temos a nossa base de tempo aqui 250 nanosegundos Que é o ciclo de máquina Vezes 200 Vezes 100 5 milissegundos É a base de tempo A cada 5 milissegundos Lemos o router encoder É um tempo suficiente Para fazer a leitura sem erros Como veremos daqui a pouquinho na prática Porque eu fiz a multiplicação por 100 Pois temos um contador auxiliar Que é incrementado em uma unidade Toda vez que entramos aqui Quando ele chegar em 100 Quando ele for igual a 100 Este teste indica isso Vamos limpar o contador auxiliar E aí chamar a readencoder Essa é a função Já vou aproveitar e deixar um exercício Para a galera que nos acompanha Eu sei que muitos fazem os exercícios sugeridos Sempre é bom para evoluir na programação Então semana passada Demonstramos o ajuste digital De brilho e contraste do display Lembram disso? Utilize o encoder rotativo Para fazer o ajuste do brilho E do contraste do display Já viu que interessante isso? Então deixo como exercício para vocês O hardware é o seguinte galera Temos aqui O PIC 18F4550 Já deixei aqui o hardware Utilizado na aula passada Para ajuste do contraste e do brilho Então quem acompanhou Já tem o hardware pronto Aí é só juntar os dois softwares E o encoder vai ligado aqui Temos os dois pull-ups Que vão para 5V Resistores de 10K Para os pinos externos Do rotor encoder O pino interno Ou central O pino central vai para o GND E os dois pinos de fora Que chamamos de encoder A e encoder B Vão para o RC5 E para o RC6 Respectivamente E é isso Hardware e software explicados Resta comprovar isso funcionando na prática Venha comigo Tá aqui o nosso sistema montado Galera Observe que temos O encoder rotativo aqui E eu estou utilizando Um módulozinho pronto Este módulozinho aqui Ele já vem com os pull-ups Na própria plaquinha E também é um encoder Que tem clique Nele mesmo Botãozinho aqui Isso é muito útil Para ajuste em sistemas Você sabe que temos O modelo com a chave E sem a chave No caso aqui Estou utilizando o com chave Mas a chave não foi aplicada Em nosso software Pelo menos por enquanto Aqui os dois pinos O A e o B E aqui o GND Estamos vendo o valor do counter Que inicializamos em 0 Quando eu movimentar aqui Movimentei uma vez Ele incrementou Duas ele incrementa Então conseguimos Incrementar isso Discretamente O que é muito bom 2, 1, 0 Do 0 ele volta Para o 255 Pois é Uma variável de 8 bits Do 55 ele volta para o 0 Aí podemos efetuar o ajuste Rapidinho aqui Passar rapidamente Pelos valores Ou como mencionei Ajuste discreto Aqui soltou da placa Pronto Encaixei de novo Soltou da protoboard Então Movimentando devagarinho Aqui Esse aqui é aquele modelo Com cliques Vamos dizer assim Quando eu giro Ele dá um cliquezinho Ele tem uma molinha ali Conseguimos ver exatamente A transição Do incremento Como você está observando aí E é isso galera Temos aí mais uma aplicação Maravilhosa Para o PIC E suas interrupções Recomendo a vocês O exercício sugerido Certamente Fica bem interessante Então Para ajustar o brilho E o contraste do display Com este dispositivo E aproveite o algoritmo E aproveite o algoritmo Esta função Em seus projetos É isso Comentários com dúvidas Aqui embaixo Havendo tempo Vamos responder Se não Algum assinante Pode responder por você E também O feedback de sempre Que é de suma importância Para nós Esse foi mais um vídeo Do nosso curso De microcontrolador Speak avançado Deixe aquele like Favorite o vídeo E compartilhe ao máximo Com a galera Compartilhe o canal Com todos os seus amigos Para nos ajudar Se ainda não se inscreveu Botão inscrever-se Em algum lugar na tela Clique nele Marque o sininho Também para receber notificações Sempre que sai um vídeo novo Você é notificado Também nos siga Nas redes sociais Por hoje é isso Vou ficando por aqui Aquele abraço E até a próxima E até a próxima